Pessoal, olha esses pés de feijão, que bonito né, isso aqui foi plantado pela minha esposa Nós morávamos em São Paulo, construímos uma casa aqui no interior do Ceará, hoje a gente mora em um sítio Por enquanto, porque a vida está em constante mudança né, olha o feijãozinho aqui Muito bonito, tem bastante pé de feijão, algum de vocês aí já plantou feijão? Comenta aí embaixo E aqui é pé de maracujá, também aqui no nosso sítio tem bastante maracujás, olha Ele está verde ainda, é daqueles que ficam amarelos, ele fica amarelo quando está bom, quando está maduro E ali tem mais pés de feijão Tem bastante feijão Olha, vai vir chuva hein Está carregado ali até trovejando É muito bom quando está esse clima chuvoso no sítio A gente tem pés de abacate Aqui ó, pés de abacate Ele dá bastante abacates Então é isso aí, se você gosta desses vídeos assim de natureza Sítio Vida na roça Comenta aí, dá um like, dá um joinha Em breve eu posto mais novidades para vocês aqui Olha o pezinho de caju ali ó Aqui ainda tem pé de macaxeira Muitos conhecem como aipim também Pé de macaxeira E com essa linda imagem Com o céu carregado Clima de chuva Encerro o vídeo, valeu gente Obrigado 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 Obrigado